BATALHA HANS O que eu vejo é que está além da minha visão Juntos nós somos fortes O que é isso? Viu como se faz? Viu como se faz? Viu como se faz? A três. Batalha. Novo. Eu sou um apocalipse de um homem só. Quer brigar comigo, é? Deve brigar comigo, é? A três Batalha Batalha? Não existe Só por meio do conflito podemos morrer. Não perdi sua opinião. 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 Não perdi sua opinião.